Os Estados Unidos retomaram o teste clínico da vacina contra a covid-19 em desenvolvimento pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O anúncio foi feito pela empresa nesta sexta-feira, destacando que a retomada dos testes já havia sido autorizada em outros países nas últimas semanas. Os Estados Unidos eram o único país onde os testes continuavam suspensos depois que um participante adoeceu há seis semanas. A AstraZeneca informou que os resultados do teste são aguardados para este ano, embora isso vá depender do ritmo do surto onde a vacina esteja sendo testada. Também nesta sexta, outra farmacêutica que se dedica a encontrar uma vacina contra o novo coronavírus, a americana Johnson & Johnson, informou que se prepara para retomar o teste clínico nos Estados Unidos. A empresa anunciou que estava planejando retomar o recrutamento para o teste de fase 3, que começou no final de setembro e prevê incluir 60 mil participantes. Em comunicado, a Johnson & Johnson disse que não foi identificada uma causa clara para um incidente médico grave experimentado por um participante do estudo e que não encontrou evidências de que a vacina candidata tenha causado o episódio.